Fala galera, beleza tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece meu nome é Peter e agora tô aqui no bairro Tabarra, na cidade de Balneário Camboriú. Vamos dar uma rodada aqui pra vocês conhecer o bairro, algumas ruas aqui pra ver como é que é a casa, como é que é o bairro e tô aqui agora na principal, principal que eu não vi é uma placa ainda pra dizer o nome, mas vamos dar uma andadinha, vamos fazer mais um videozinho aí pra vocês conhecerem. O canal é informativo, hein? Ali é um condomínio, vamos ali até o final da principal, ponta a ponta, vamos dar uma olhadinha no nível aqui do bairro. E aí E aí E aí E aí E aí O céu limpou de novo, tinha fechado, choveu, fez sol, agora foi chovendo sol de novo. Aqui parece ser um colégio. E vamos explorar. É um colégio. Nossa, é grande aqui, não sabia não. Vamos dar uma andada aqui. Eu acho que aqui não vai sair em lugar nenhum não. Vamos voltar aqui. Quero filmar as casas para vocês, tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui depois da curva aqui. Porque aqui vai sair em algum lugar, não sei aonde. Depois no próximo vídeo eu gravo isso aqui. Onde vai dar? Vamos... É mais uma rua aí. Daqui do bairro da Barra. Aqui já é diferenciado, né? Sei lá. Mais larga a rua. Vamos manter o final para dar uma olhada. Olha as motão aí, ó. Da hora, hein? Tchau. E aí E aí E aí E aí Aqui é grande Bem grandão aqui O bairro Bem tranquilo aqui Aqui que é o bairro da Barra Olha o tamanho disso É o Scooby-Doo Caraca Bom Aqui é o bairro da Barra O bairro da Barra é bem legal Gostei Muito show esse bairro da Barra É muito legal Tá gostando aí galera Deixe seu comentário aí Se inscreve no canal Esse sim aqui é o bairro da Barra Muito show Balneário Camboriú Bairro da Barra Vamos entrar aqui nessa rua Vai dar uma olhada Vamos explorar o bairro da Barra Barbeiro tem um monte né Marroas bem largas Marroas bem largas Nossa é muito legal É muito grande esse bairro aqui Sabia isso não Caramba Que da hora É o bairro da Barra É o bairro da Barra Balneário Camboriú E eu vou encerrar esse vídeo aqui galera Deve pra conhecer um pouquinho Do bairro da Barra Em Balneário Camboriú Se quiser que eu faça mais vídeos Sobre aqui Sobre o bairro Porque tem muita coisa aqui ainda Deixe seu comentário aí Que eu vou gravar viu No próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou Explorar essa estrada aqui Pra ver aonde vai sair Eu acho que aqui sai lá na Interpraias Eu vou explorar Valeu Fui 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 Fui